Bom dia a todos. Parabéns ao Bruno também. Doutora Teresa, a hormona do crescimento atua quando se dorme. Este raminhos devia ser um dorminhoco. O que era assim? Vai para o basquete, meu. Deixa o humor. Para o basquete. Grande raminhos. Ora, eu estive aqui, para quem nunca veio à TEDx, eu vou tirando aqui uns apontamentos e dizendo pervoices. Mesas de voto para o Luís André daquele lado, para o Pinta Costa é daquele. Entendam-se vocês, eu não tenho clube de futebol sequer. À Sportal nós começámos um evento com a doutora Teresa Paiva, fervorosa, adepta do sono, e começámos a trazer-nos para um evento, para uma abertura, num dia em que as pessoas tiveram de dormir 4 ou 5 horas, acordar às 5, 6 da manhã para vir para aqui. Acho espetacular. Ter logo alguém em palco a mandar bocas. Sim, as pessoas que não dormem. Acho isso espetacular. Ah, esqueci-me de dizer, atenção, para quem me quiser seguir no Instagram, é John Newton. Newton é N-I-L. Os miúdos são brutais. Eu há dias vi no Instagram, eles cantam no Metro, como disse o Norberto, um deles ainda tem a etiqueta das sapatilhas e se vai apitar. Tu não voltas à Sportzone com isso. Eu fui assaltado no Metro no Brasil, por dois brasileiros, mas não cantaram. E eu acho isto uma cena já diferente. Não é porque queria uma certa intimidade e tal. Rap, a pessoa, olha, levaram uma carteira, mas achei aquilo giro. Em termos de coisas, achei giro, mas pronto. Eu gostei que ele fez aqui uma espécie de desavafo. Vocês perceberam? Ah, um brasileiro, quando chega a Portugal, passa por muita coisa. Chama-se SEF. É o nome. É o nome daquilo. É. O último bilhete, o Alex... Chegou a manifestar-se o Alex ou não. A pessoa comprou o último bilhete, que o Norberto estava a dizer, ontem às 7 e um quarto da manhã. Veio ao Porto votar, como é óbvio. E disse, pá, o que é que faço o resto do dia? Vou até a TEDx, mas pronto. Doutora Teresa, há aqui uma história muito engraçada. Há uns anos fiz. Era sábado a Fox. Fez uma reportagem comigo, com o Marcelo e com o Pacheco Pereira, como pessoas identificadas que dormiam muito pouco. E então, o Neurocerigião, a explicar qual era o processo do nosso sono, as consequências, blá, blá, blá. E a dada altura, a RFM agarra nisso e vão os colegas meus da RFM entrevistar a doutora Teresa. Isto está aí em 2012, 13. E explicaram à doutora Teresa, olhe, temos lá um colega que faz stand-up, faz televisão, não sei o que, e rádio, e às vezes chega lá a rádio e dormiu uma hora. E a doutora Teresa, passámos esse áudio, diz uma frase que eu adorei mais ou menos, tipo, esse vai morrer cedo. E o Neuro, é suposto estar aqui. Aliás, acho espetacular, nós temos aqui uma colaboradora, uma colega aqui da organização, a Mariana, que está de 40 semanas, 40 semanas, e que está a ouvir falar que as pessoas que dormem pouco vão morrer cedo. E uma pessoa que vai ser mãe daqui a nada, vai estar há três anos sem dormir. Acho isso espetacular. É rapaz ou rapariga? É menina. Portanto, nem rapaz nem rapariga. Lá está, hoje em dia as pessoas escolhem o que é. Há muitos anos que digo, ah, vou-lhe chamar de Inís Maria, pois ela aos 18 anos escolhe. É assim, percebo, percebo, Teresa. Se nascer agora, tens de lhe chamar Newton. Ou Raminhos. Azar. É menina, não quer saber. Gostei muito do verbo, a interpretação do verbo sonhar, da doutora Teresa. Vocês sonham, nós sonhamos, os povos sonham. Não conhecia esta forma de interpretar o verbo. Há 4,5 bilhões de anos, o ambiente é insuportável. Sim, 4,5 bilhões de anos, o ambiente na Terra está super insuportável. Por acaso está. Duas guerras e não sei o quê. Não evoluiu muito. Mas pronto. Falou aqui nas funções reprodutivas durante a noite. Esqueceu-se dos motéis, que é durante o dia. Portanto, há aqui dois lados também, há aqui outro lado. Apareceram, a dada altura, há muitos milhões de anos, apareceram os animais multicelulares. Nós hoje em dia chamamos a quem mais que um telemóvel. Também são animais multicelulares. Há vários. Homo sapiens, 300 milhões de anos. Já o Pinto Acosta era presidente do Porto, nessa altura. Meçou logo, quando a pessoa passava, me bomba logo. Gostei daquele passatempo que fez, com escolha à doença que quer. Achei giro. Ali o passatempo. A doença certa. Achei uma coisa muito giro. Davam para um bom programa de televisão. Achei aquela boca. Tipo, há a dada altura, a pessoa que dorme pouco, fica com demência. Uma boca assim ao Marcelo. Sem ninguém reparar. Repararam? Uma boca assim ao Marcelo. E faz todo o sentido. E faz todo o sentido. Tanto que faz. Eu achei que uma desculpa ótima, hoje em dia, quando disserem, então, estás a dormir? Não, não. Estou a fazer termorregulação. Atenção. Se um animal é miotérmico, estou a fazer termorregulação. Não, parecia mesmo que estás a dormir. Não, não. Termorregulação. Nada a ver. Aprendi várias coisas. Várias palavras. Sapiencêntrico. Putativamente. Homeostática. Complexidade animal. Quando se fala no porto em animal, é sempre o meu pai o Pinto da Costa, não é? É sempre o animal, essas coisas. Mas achei graça também trazerem a doutora Teresa. Portanto, lá está. Num evento onde se dorme pouco, a primeira pessoa está a falar a dormir pouco. E termina a dizer, não se pode estar muito tempo sentado num evento onde vamos estar muito tempo sentados. Pé, isto não sei. Não sei quem é que organizou isto, mas não sei. Pé, vou ver aqui qual coisa que falhou. Se calhar era para o fim. Para o fim, até porque no final disse, durmam bem. Claro, e a malta, não é? Ia sair daqui e ia dormir para casa. Mas pronto. Catarina Oliveira. A Catarina, eu tinha falado com a Catarina num podcast da fidelidade, aí há dois anos, talvez, não é? E a Catarina começou logo a mandar-me uma boca que eu falei, utiliza um termo qualquer, presa à cadeira. E tu foi logo, qual presa? A cadeira é que me dá mobilidade, ó palhaço. Foi logo assim. Ou seja, era a tua intenção, mas tu és uma miúda educada e bem-falante. Mas eu percebi que era isso que tu querias dizer. E fizeste muito bem. Achei o Bruno aqui. E agora, a Catarina, sem ajuda nenhuma. E veio um senhor empurrar. Lá está, é tudo mal organizado. caraças. Se calhar, não, não pode. Tem que ser uma cadeira elétrica, caraças. Há inclusão, está sempre a chegar alguém. Claro, hoje em dia, há pessoas a identificarem-se como gatos e tudo. Portanto, já não é cabine, já não é língua gesta alta, já tem que ter uma caixinha para areia para a pessoa fazer as necessidades. Está sempre a chegar mais um maluco qualquer. Caraças. Há aqui uma coisa, e eu brinco com isso, tu falas muito bem, tu és ótima, mas tu utilizaste aqui um termo que me faz rir. Tu dizes, adquiri a minha deficiência. Parece que compraste na Amazon, não é? Adquiri na Amazon, chegou a deficiência, levou 15 dias, já estava até quando é que ela chega, caralho, já passaram-me com eles. Não é? Isso da infantilização acontece comigo, eu deixei que deixei a barba por causa disso, que as pessoas também eram, olá, Nil, portanto está bom o menino. Ah não, não tem 12 anos, afinal já é um adulto, mas é o tamanho, já está. O senhor te empurrou no elevador à saída e que tu estavas a achar, nem percebeste que estavam a empurrar, isso nos paraolímpicos, que era doping, era considerado doping logo. Não pode dar ninguém a empurrar, está tudo maluco aqui. Pegaram-me uma pessoa ao colo e levar para os frescos, no supermercado nunca, mas já o levei para a zona de preservativos. Olha, vê lá a sexto, dá cadeia, não façam. Agora, vamos lá, uma coisa, tu tens pessoas que te passam a mão no cabelo, pessoas que vão à cadeira que dizem estas coisas, se calhar tu estás a dar é com as pessoas erradas. Tens que ver isso, se calhar é as pessoas com quem é que tu estás, essas é que são. Lançaste aqui uma pergunta que eu não percebi muito bem, que é, conhecem políticos com deficiência visível? Sim, vários, não sei que políticos é que tu estás a ver, mas olha que há muitos. só que é uma deficiência que só se... é quando falam, portanto, não é só visível, é audível, portanto, lá está, pronto, a confusão pode ser essa. Gostei de tu estares aqui a explicar para um... Ah, se houver um visual, sou uma mulher branca, tenho o cabelo apanhado, não sei o quê, e esqueces de dizer, e vim de fato treino. Pronto, e era mais fácil que as pessoas assim percebiam. Reparaste a malta? Tipo, ah, vou rir, não vou, é sempre aquela coisa. A malta que passa a mão no cabelo, essas coisas, podem só estar a querer engatar, tu também tens de dizer isso, tipo, eles se calhar estão-me a querer engatar, não é? Era o que eu faria. E sabes que isto, isto da... Vou dizer uma coisa, isto da deficiência é muito lixado, eu há uns anos, eu era DJ, fui DJ há muitos anos no Algarve, e a deficiência é um ter... é complicado, tu falares da deficiência, até fazeres humor com a deficiência, e o Raminos sabe disso tanto quanto eu, e tu tens esse desconforto, o problema é esse, e tu falaste muito bem, ainda bem, eu... Há um rapaz que me cumprimenta, quando eu era DJ, e eu cumprimento, e ele só tinha um coto, coitado, não tinha a mão, mas ele instintivamente lançou-me a mão, e eu de repente agarro-me um coto. Pá, parecia que estava com um moçambicano na cama, era um coto enorme, tipo um bolical, mas já está quente, muito esquisito, não é? Se tivesse um coto daqueles, fazia, sei lá, braço de ferro só de cotos, imagina, não é? Ou punha um USB na ponta, ou uma cena assim. Mas ficou um desconforto estranho, e esse é que é o problema, é que nós não estamos muitas vezes treinados para essa coisa, ainda bem, parabéns. Gostei muito do José Pacheco, eu vi o filme há dois dias, o Up, estava à espera dos balões, juro, eu disse, tem os balões, caraças, agora os balões e a casinha, tem tudo, pá, não, mas o filme é muito giro, é muito giro, gostei muito. Parabéns. A história, tipo, quando dizem, é pá, fui ao Brasil, primeira vez, 2011, congresso, ah, grande treta, foi assim, à espera de uma, ui, ui, malucas, não, era congresso. Pronto. Porquê que uma brasileira chega ao pé de si e lhe diz, é deficiente? Já ouviu as andotas que eles contam dos portugueses? Está claro, até lá ouviu um português e disse, é deficiente, pronto, é tipo nós com lentes de anos, mas em pior. 250 a 300 voos por ano, cartão de milhas, não quer passar, não? Podemos fazer negócio, falamos já no, daqui a nada falamos. Eu tentei mover o ecrã com, como é que é? Fecha-se um olho, porque eu tentei mover o ecrã, essa história de mover televisões com o olho, eu tentei mover, não se moveu, o ecrã não, fecheu um olho, não deu, não deu, mas pronto. A dada altura, só, atenção, conjugação do verbo, portanto, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, nós é terceira pessoa do plural, depois arrancou com nós. O telemóvel, claramente, estava aqui a contar o tempo, não estava lá a história, estava a contar o tempo, viram 10 minutos, já está, nunca na vida, estava a ver aquilo. E de contar patas de moscas, então o que é que aprendeste na TEDx? Ah, palestrantes, cientistas, médicas, professores, e o que? Disseram para a gente ir contar patas de moscas, portanto, basicamente, é o que eu vou fazer hoje, coitadas das moscas. Raminhos, a avó do Raminhos para já vou falar de um amigo, e isto é complicado, porque o Raminhos, que tem um podcast, vejam, que tem o melhor nome de sempre, que é Somos Todos Melucos, e o Raminhos enverdou por esta coisa, além do humor, lá está outro problema da organização, vamos ter um humorista, e é na parte onde as pessoas choram, se isto não está tudo mal organizado, eu não sei, tipo, humorista, agora vai ser galhofa, não, não, vou chorar com a história do pai, não sei o que, e isto é lixado, o Raminhos, ao enverdar por esta coisa, do Somos Todos Melucos, e o humorista, a falar da saúde mental, dá a entender que todos os humoristas são malucos, e é verdade, esse é que é o problema, esse é que é o problema, leva aqui para uma coisa esquisita, o Raminhos, ah, se a minha família é disfuncional, quem mais era família disfuncional? Isto é tudo de família do Raminhos, esta gente, não era a família deles que era disfuncional, eles são da tua família, era só, não te entusiasmo muito, comecei a passar cardões, a tua avó não era controladora, era da PIDE, a pessoa que nasceu naquela altura, aliás, esta coisa da, ah, foi morar para a casa dos meus pais, logo a seguir ao casamento, por isso é que começam as andotas com as sogras, estás a ver, é por causa da tua avó, nasceu aí, e vai, a sogra é isto e aquilo, claro, era a avó do Raminhos, não é? Fiquei na dúvida, portanto, entre o preto barrote queimado, o Maricas e o Toto Cagado, qual eras tu? Eu não sei qual deles, fiquei aqui na dúvida, Maricas, não é? Ah, era o cabeça, ok, era, era, com o bigode à Freddie Mercury, era o cabeça, era, 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 António José Raminhos também, eu acho que como é que se deviam ter chamado? 2.0. Os teus pais é que não percebiam de tecnologia, se fossem me vice, olha, o 2.0, estamos a tentar, não é? O Ronaldo é o 4.0, também saíram 3 esquisitos antes, olha se eles têm parado, não é? Olha se a dona de longe diz, é pá, já chega, não é? Ai, carasso, o teu tio Raminhos não falava devagar, o teu tio era bêbado, é assim que os bêbados falam, só estava com os copos, carasso, não é? Eu falava devagar, não, carasso, estava com os copos, é a tal história do primeiro, o António Costa era lento, não era lento, eles não fazem é nada, não é lento, não é? Ai, carasso, vou ao psicólogo aos 18 anos, quero parar de lavar as mãos, e se parás de achujar? Hein? Se calhar funciona, não é? Ah, dei um abraço ao meu pai, ele estava tese, chega à cama, a Catarina diz, és igual ao teu pai, estava a dizer que estavas tese, também, tu não percebeste, carasso, era igual, carasso, porque se desse-me um abraço ao meu pai, ele estivesse tese, eu dizia, oh pai, isso é esquisito, olha lá, estás te entusiasmar com o quê? Sou-se uma filha? O Raminhos diz, eu podia nem sequer estar aqui, tu e a malta que veio de Viseu, pelo IP5, todos vocês, e vou dizer aqui uma coisa que é verdade, já fui à casa do Raminhos, e quando se entra, em casa do Raminhos, dizem sempre, eu amo-te, eu entrei, eu amo-te, achei muito esquisito também, mas pronto, você diz que é verdade, e esse exercício que tu fizestes, meditações guiadas, era uma coisa para sexo, tu não vias estar lá, ou seja, devia ter um cão à porta, ou uma coisa assim, está bem? Então, vê lá isso. Um abraço, Bruno, vens tu? Queres que eu dei as horas? Muito bem, então pronto, vamos ter um coffee break, que é uma palavra que nós importámos dos Estados Unidos, que é, vamos parar um bocadinho para ir fazer xixi, mas depois inventa-se estas coisas, e pá, xixi fica esquisito, então diz coffee break, pronto, tiveram por uma máquina de café. Atenção, entrar às 11h15, o segundo painel começa às 12h, e há aqui uma coisa, que não sei se vocês já sabem na TEDx, que é que começa e começa mesmo, está bem? Não é cá, tipo, ah, se calhar aquela coisa a português, não, começa e começa mesmo. Até já, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto